A CIDADE NO BRASIL 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 Sua Cópez hosted A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL passport even así Vai, 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 vai. Gente! É, não tem jeito. Hoje, hoje não deu. Olha isso. Pingando até o cérebro. Eu acho que as pessoas da BC, será que entregaram para eles a planchete? Vai ali, olha, vê eles ali, olha. A BC entregou? Está aqui, olha. Calma! Aí vai ampliar e morre. Eu acho que é o primeiro jogo que eu filmo com chuva. Eu não lembro de ter filmado, olha que eu filmo o jogo direto, hein? Eu não lembro de ter filmado. Se eu não estivesse aqui em trabalho, ia arrancar o tempo, ia arrancar a meia e ia fazer todo o tempo de criança. Não tem um filme, não? Não tem um filme antigo, acho que é dançando na chuva. Vira, 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 vira! Vira, vira, vira! Vira, vende! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aaaaaah! Acabou, Joli! Acabou! Primeiro tempo, oito minutos e vinte e sete segundos. Zero a zero. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Joli! Oito minutos e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. É, eu vou filmar. Calma! Calma! O que você quer, menina? Eu, 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 eu não tenho mais leite não. Eu tô no campo. Hum! Vem, dica! Obrigado! 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 Nosinho tá bem, Dário. Torso! Nosinho tá bem, Dário. Aaaaah! Vai! Foi mais verde! Ah, caramba! Vamos aí, pô! É só finalizar! É só um bagulho, pô! É só um bagulho, pô! Ah, meu Deus! Com calma, com calma! Um dois, um dois, um dois, um dois! Com calma! Um dois! Você gosta! Eu vou, eu vou! Faz! Um bagulho, eu vou! Você está aparecendo um pintinho molhado! Faz! Paizão! Tem bagulho, eu vou! Tem bagulho, eu vou! Segunda parte da filmagem A Maí de São Jorge Querida, falou uma coisa pra mim Pode entrar jogador? Depois começar o jogo? Pra completar os 11, pode? E pode entrar! Direto os 11, não! É ABC, né? O nome desse time! O nome desse time! É! São Jorge, ABC! Estou filmando aqui! Parte 2! Fuiá! Fuiá! Abora! 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 Ei! Abora! Abora! Faz um gista discussão! Bhandー! E ai! E ai! E ai! E ai! E ai! O arrancat! Mais alguns minutinhos de cobertura Eu lembro que eu não apitava no primeiro de maio Ai caramba Léo Fala pra mim, você falou que pra entrar e completar pode né? Sim Dois não então né? Eu acho que vai chegar dois aí Não, é só pra completar os homens Eles estão em quantos? Dez com o goleiro Dez com o goleiro? Não, dez completo Agora porque entrou Léo? Não, não entrou ainda Ah tá, então se tem dez completos porque entrou Tá bom Isso aqui pariu mano, tá ventando Pera que nós estamos te molhando aqui agora Eu desgrilo, eu vou ter que ficar de pé nessa Esse joelho estourado Um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois de tanto tempo Acho que é o primeiro jogo Que eu filmo com o show Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eles estão em ontem Então pode ter mais dois Né? Pra completar onze Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu avisar o Léo Que eles podem entrar dois Pra completar onze, viu? Vamos lá Não, dois Dois Eles estão em nove Eles estão em nove Dez Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, 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 nove, nove Com o goleiro Olha o goleiro aqui, povo Doze Passou a menos lá, né? Vamos, mano Só pode entrar mais um, tá? É eu É você É eu É você? Como é seu nome? Juliano É Começando, tá com fio? Não Tá com fio aí Só mais um É, isso aí Vamos lá Meu Deus Meu Deus Ó Cheguei agora também Ó Ó Essa máquina de vinte e trinta anos Eles estão em quanto por agora? Agora tem onze Agora tem onze Melhor que onze Se completou um banco, amor Ele chegou agora, não pode mais entrar Mas nem começou a subir no tempo? Aqui não é só Aqui é municipal Essa negra na copa A negra é o banco principal Pra completar o dono que você pode entrar Depois que completou o dono que você pode entrar Depois que completou o dono que não tá Então alguém também não tem o pós aqui, né? Piorno ONO Piorno 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 Aí eu teria dez com... Com Ailton César Mas aí então Pra ver qual dele tá faltando aqui Que tá em campo, né? É Engaio Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A bola! A bola! A bola! Bola? A bola! A bola! A bola! Meu Deus! Nossa, eu lembro quando eu apitava no 1º de Maio, quando dava uns pés d'água assim... A bola! 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 E olha que a drenagem aqui é boa, hein? A bola! A bola! A bola! E olha que... A bola! A bola! A bola! A bola! Ah! Segurou! Ei, ei, ei! Oi, papi! Vai, meu, vai, meu! Não, vai pra... Vamos lá, vamos lá! Primeiro ataque deles, quer ver? Vamos lá! 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 Ei, Juliano! Ei, Juliano! Sai do campo, bai! Você vê? Sai do campo, ó! Sai do campo, ó! Ele vai ser atendido! Vai, Juliano! Vai, Juliano! Vai, Juliano! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola, Juliano! Ô, Ketely! Seu celular tá aqui? Um só! Leve que a gente consiga aquela... Vamos lá, Juliano! Quando eles 61 anos... Digo! Agora não vai Duboc weit! Vai, Puliano! A gente não marqueu o tempo, Com team on cancellation... Não, não! Néu! Valeu, valeu! Nem chega! Valeu, velho! Valeu, velho! Calma, velho! Calma! Calma, velho! Calma, velho! Valeu, velho! Calma! 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 Calma, velho! Calma! Calma! Mais uma parte, a quarta parte do jogo Estamos dividindo as partes Pra acertar direitinho Por que tem mais celular, empresário? Um é pra trabalho e outro é pra... Os esquemas Faz! São Jorge! Gol! Do São Jorge! 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Camisa 4 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 2- a 0 3 a 0 1 a 0 2 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá. Boa, 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 boa Escapou, vambora 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 O gramado está super pesado Sim, sim Vambora Olhe vamos Olhem 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 Ah, que 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 aconteceu aqui Olhem Olhe Olhem Alá Seuela aqui do lado e tem que me alca a ser Fala E aí E aí E aí E aí Agora a chuva não vai parar não, vai ficar assim Vai E eu vou embora na chuva Eu me estou dentro da chuva e vou ter que tomar na chuva Me morta ainda Me morta ainda Eu me estou dentro da chuva e vou ter que tomar chuva Oh meu Jesus Eu não marco, estão marcando não Ele vai vir todo o tempo aqui né Não marquei Vê lá Tá filmando? Aqui tem 4 minutos Começou as 15 e 23 Que horas que é? Ele não marcou não? Acho que o relógio dele não é a prova d'água Ah parou São 15 e 51 Ah já deu o senhor 23, 23, 43, 43 53 da 30 53 58 da 35 O Do São Jorge 2 a 0 2 a 0 Vamos que vamos São Jorge Enchi meu pé d'água agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Matheus Quem fez Dário? Quem fez Dário? Eu não vi Foi Dário melhor Ai meu Deus Eu perdi o jogo nem o moleque Eu perdi ai meu Será que o Waldo veio? Quem? O Waldo? Qual a bola? Qual a bola? Qual a bola? Você filmou o gol né cara? Se não os cara arranha o tempo Qual a bola? Ai Agora pegou hein Agora pegou Ai ai Qual a bola? Qual a bola? Qual a bola? Nós não temos uma albocinha Agora é a bola eu Qual a bola? Qual a bola? Qual a bola? Qual a bola? O Johnny? Qual a bola? 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 Tá bom, tá bom Sapo não tem que reclamar Ele recuperou a bola e cruzou Pô Nossa Pensei que ia parar Adiós 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 5 minutos para acabar Sério? Glória a Deus Adiós 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 Esse é 45 ou 35? 35 Que é isso? Outro dia falou para mim que é 35 e passou de 40 É O pessoal está fazendo uma 35 É Adiós 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 DILUNTAR Padre Falta 5 para dar 35 Oito? Ô menino, oito! Seu nome, oito! Vinícius? Foi meu aluno, eu tô sacaneando ele, eu sou o nome dele Você sabe por que ele me falou? Ele era meu aluno Fala, Vina! Tô ficando velho, hein? Molecadinha tudo pequenininha, hoje tudo homem barbado com um filho Acho que eu tô ficando velhinho Sim, com certeza Vamos passar do tempo, a gente muda muita coisa E tem coisas que você vê assim que não... Pelo jeito da gente ser e tal Não dá pra encaixar mais, é coisa que não dá mais Passei por uma experiência Não dá pra brincar mais de ser feliz E sabe por que eu falo que agora a chuva não vai parar? T tuvo tempo fechou, acho que o tempo fechou, ó Não tá contato quem vai parar? contaminando o aço Aí é chegar em casa, vai no chupão Oh, tá lá? Hummm vai 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 Ele é bom, ele é bom. Desde criança ele é assim, motivando. Eu sei o quanto foi. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. O que? O que? Ei, ei. O bola? O bola? O bola? O bola? Eu vou deixar o celular aqui com você. Olha lá.